Olá amigos, Eduardo aqui falando, eu sou o Contador, falo aqui do canal Administrei Fácil e hoje eu venho falar pra vocês sobre como abrir uma distribuidora de bebidas. Se você está pensando em empreender nesse segmento, esse vídeo é muito importante pra você, então assiste até o final que eu vou dar aqui dicas valiosíssimas pra que você comece o seu negócio e melhor do que começar pra que você consiga planejar e manter o seu negócio aí e ter sucesso na sua empresa, ok? Ok? Pessoal, mas antes da gente começar, dá aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber os nossos vídeos aqui sempre em primeira mão. Aqui nós produzimos muito conteúdo pra empreendedores, pessoas que querem abrir o seu negócio, que querem ter resultado na sua empresa e melhor do que tudo isso, né? Que querem crescer o seu negócio de forma considerável. Então, segue a gente aqui no nosso canal, ok? Pessoal, vamos lá. Como abrir uma distribuidora de bebidas? Antes da gente falar sobre como você vai abrir a sua empresa, eu quero falar pra você sobre planejamento. Porque quem planeja chega mais longe, quem planeja passa menos sufoco, tá? Então é muito importante você pensar no planejamento. Mas como fazer o planejamento aí pra abrir a sua distribuidora de bebidas? Pessoal, você vai ter que montar o seu plano de negócio. Esse é o primeiro ponto e um dos mais importantes na abertura da sua empresa, é você criar o seu plano de negócios e o que vai conter nesse plano de negócio? O que você vai colocar nesse plano de negócio? Bom, todo planejamento estratégico que você precisa pra ter sucesso no seu negócio tem que estar dentro do plano de negócio. Então você vai definir lá, desde qual é o melhor nome pra sua empresa, né? Qual que é a sua marca? Você vai definir a sua marca lá dentro do plano de negócio. Você vai definir se o seu negócio de comércio de bebidas aí, distribuidora de bebidas, vai trabalhar apenas com um negócio físico ou também vai trabalhar aí com vendas pela internet. Também você vai ter que definir isso. Você vai ter que definir também se você vai trabalhar com sócios ou não, tá? Porque muitas vezes você vai precisar de um sócio aí, seja pelo conhecimento que ele tem do negócio, seja pelo dinheiro que ele vai injetar no negócio. Então é interessante também, dentro do planejamento, você definir se vai ter sócio ou não. Dentro do seu plano de negócio, você também vai ter que definir qual é o valor de capital que você vai precisar, não só para abrir a sua distribuidora de bebidas, mas também para manter ela, tá? É importante você ter em mente, pessoal, que você não vai abrir a sua empresa agora e você já vai ter resultado no primeiro mês, tá? Então você tem que ter ali, dentro do seu plano de negócio, já projetado qual é o valor do investimento que você precisa, tanto pra abrir, como também o capital de giro que você precisa, pelo menos de seis meses, tá? O ideal é que você tenha pelo menos um capital de giro aí de um ano, pra estar ali, tendo aquele recurso pra girar o seu negócio ali no momento de uma falta de dinheiro aí no caixa pra comprar mais mercadoria, por exemplo. Então, definir qual é o investimento necessário também é muito importante, tá, pessoal? Então, essas são as principais coisas que você tem que se preocupar antes de abrir a sua empresa, é montar o seu plano de negócios. Dentre esses exemplos que eu dei, você pode acrescentar muitas outras coisas aí também, tá? Como, por exemplo, quais são os seus principais concorrentes. É interessante também você mapear quais são os seus principais concorrentes e também o seu público-alvo, né? Qual é o tamanho do seu público que você precisa aí pra conseguir ter sucesso no seu negócio. Então, dessa forma, você vai conseguir montar um bom planejamento pra abrir a sua distributória de bebidas, ok? Então vamos lá, agora vamos pra falar de abertura, tá? Como você vai fazer pra abrir, de fato, o seu negócio. Pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é a regularização do seu negócio, tá? E dentro da regularização, nós estamos falando de conseguir o seu contrato social na junta comercial, liberar o seu CNPJ na Receita Federal, liberar a sua inscrição estadual junto ao Estado, né? Na Secretaria de Fazenda e também liberar o seu alvará de funcionamento, né? A sua inscrição municipal aí junto à Prefeitura. Então, regularizar o seu negócio é muito importante. Após o plano de negócios, esse é o primeiro passo que você tem que fazer, ok? Após regularizar o seu negócio, você também vai ter que escolher aí a sua melhor opção tributária, tá? Tributação pra você pagar menos impostos, tá? E nós aqui, como contadores aqui, que atendemos o Brasil inteiro, nós te recomendamos que você comece com a opção do Simples Nacional, tá? A opção pelo Simples Nacional, a princípio, é a melhor opção tributária pra você começar o seu negócio. Um exemplo prático aqui é que se você faturar no começo aí até 15 mil por mês, com faturamento bruto de até 15 mil por mês, você vai estar pagando apenas 4% de impostos no Simples Nacional. Então, é uma tributação pequena que essa é a melhor opção pra você começar. Após você crescer o seu negócio aí de fato, a gente analisa aí uma próxima opção, uma outra opção que seja adequada pro seu negócio, ok? Então, falamos de plano de negócios, falamos de regularizar o negócio de fato, falamos de tributação. Então, essas são as principais informações que você precisa se preocupar pra abrir o seu negócio, ok? Pessoal, agora outra coisa muito importante que você vai ter que fazer após regularizar o seu negócio, né? Após abrir o seu CNPJ, é conseguir as licenças lá na Prefeitura, tá? Licença da Prefeitura, Alvarado de Funcionamento, Licença do Corpo de Bombeiro, Alvarado do Corpo de Bombeiro, Alvarado da Vigilância Sanitária e do Meio Ambiente. Então, com essas licenças na mão, você pode de fato estar abrindo o seu negócio e começar a vender a sua mercadoria, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa falando de mercadoria que você vai ter que fazer é escolher os seus melhores fornecedores e fazer já os seus cadastros aí dos seus fornecedores com o seu CNPJ e a sua inscrição estadual pra poder conseguir comprar mercadoria e, consequentemente, fazer a venda dessas mercadorias. E pra gente finalizar, pessoal, uma dica muito importante que eu te dou é que você também se preocupe com o marketing da sua empresa, tá? Como que você vai divulgar o seu negócio? Você vai divulgar o seu negócio via panfleto, via anúncios aí, em banner na rua, via outdoor, ou você vai divulgar o seu negócio pela internet, redes sociais. Então, é muito importante você definir como que vai ser a comunicação de marketing do seu negócio pra que a sua empresa cresça cada vez mais, pra que você consiga ter cada vez mais clientes, ok? Pessoal, era isso. Dessa forma, você vai conseguir abrir a sua distribuidora de bebidas. E se você precisa aí de orientação de como fazer toda essa condução, abertura da sua empresa, chame a nossa equipe aqui no WhatsApp, tá? Na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chame a gente aqui, nós vamos ajudar você a abrir o seu negócio, cuidar da sua contabilidade, ajudar você a pagar menos impostos aí, ok? Grande abraço e não se esquece de dar o like aqui, de se inscrever no nosso vídeo e eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Grande abraço, tchau, tchau!